Alex Fagundes Costa, de 34 anos, foi velado no cemitério Parque dos Giraçóis, em Parelheiros, extremo sul da capital paulista. A cerimônia de despedida contou, além do luto, com um profundo pesar da esposa do motorista de aplicativo, que só pôde velar o marido depois de dois dias de espera. Foi muita demora, é muita burocracia, cada coisa é num município. Quando chega no município de Franco da Rocha, o ML está fechado. Chega no outro dia, o médico não está. Por conta da burocracia, até agora, Caroline não conseguiu viver a dor de ter perdido o companheiro de 16 anos de forma tão brutal. Executado com dois tiros na região do pescoço, depois de ser sequestrado por criminosos e mantido em cativeiro após uma corrida particular feita fora do aplicativo. Um homem trabalhador, honesto, morto em uma possível queima de arquivo. A senhora que estava junto, que era o alvo, a família dela não ficou nem uma hora lá, nem uma hora. Chegaram, liberaram o corpo, já foram para o cartório, daqui a pouco voltaram e, enquanto isso, o Alex lá. Então, assim, a vítima tem que esperar. Apenas o filho mais velho, de 14 anos, sabe da morte do pai. Os menores, de 6 e 8, ainda não receberam a notícia. Caroline vai contar com o apoio de uma psicóloga para revelar o triste desfecho do sumiço de Alex. O adolescente também precisou de apoio emocional para se despedir do pai. A última lembrança que ele tem do pai dele é o pai dele feliz, falando que amava ele. O último áudio que o Alex mandou em vida foi para ele. Datena, a esposa de Alex, cobra mais agilidade nas investigações da morte do marido e pede uma resposta quanto à identificação dos autores do crime. Mesmo devastada com a perda daquele que começou a namorar aos 15 anos, companheiro de toda uma vida, Caroline sabe que precisa de forças para criar os três filhos e vai se apegar nas lembranças do marido para seguir em frente. Ele amava demais as crianças, eu tinha tantos planos, só meus filhos, para me deixarem em pé. Zenilde Silva Santos, de 63 anos, foi enterrada no cemitério municipal de Mauá, na Grande São Paulo, cidade onde morava com a família. Os parentes preferiram não gravar entrevista. Zenilde Silva Santos, de 64 anos, foi enterrada no cemitério municipal de Mauá, na Grande São Paulo, cidade onde morava com a família. Zenilde Silva Santos, de 64 anos, foi enterrada no cemitério municipal de Mauá, na Grande São Paulo, cidade onde morava com a família. Zenilde Silva Santos, de 64 anos, foi enterrada no cemitério municipal de Mauá, na Grande São Paulo, cidade onde morava com a família.